O passeio de hoje é para Soldado e Ceboldi, em Alfredo Wagner. Acordamos 4h45, já tomei meu banho. Está escuro pra caramba e 5h30 a gente sai daqui em direção ao Fredo Wagner para começar essa aventura. Mochila da Cris, mochila do Diogo, cama bagunçada, mochila com equipamentos fotográficos e de filmagem, dinheiro e documentos. Mochila da Cris, mochila da Cris, mochila do Diogo. A gente pega 282 e continua por alguns quilômetros que eu não sei a quilômetragem correta. Chegamos aqui em Rancho Queimado. A praça de Rancho Queimado. A padaria de Rancho Queimado. E vamos tomar um cafezinho para depois continuar o trajeto. Café tomado, estamos em Rancho Queimado rumo ao Fredo Wagner e agora o bicho pega. A gente já chegou aqui em Alfredo Wagner e aí o bom é você pegar no Wikiloc e botar no GPS, senão você pode se perder. Rumo a Soldado Ceboldes. Estamos já umas 4 horas na rua e até agora a gente não chegou, nem sabemos chegar. Chegamos no estacionamento aqui de Soldado Ceboldes. Olha aí ó, falamos, vai sem jaqueta. E aí o que ele vai fazer agora? Vai tirar o casaco, né? Vai tirar o casaco, ele acha que é o Jack Chan. Tira o casaco, bota o casaco. Aí ó, não é frio, é frio. Então, aí a gente subiu esse morrinho aqui e achou ó, depois da curva deve ser reto. Aí tem esse morro aí também. Vocês tem que entender que as coisas fáceis ficaram para os outros. As difíceis só para aqueles que são competentes. Vamos descer, pessoal? Primeira parada para descanso. Tem bastante morro aqui. A estrada tem alguns morros íngreme. Ela vai subindo em zigue-zague. Ó, o pessoal tá subindo. A gente vai dar uma descansada aqui para daqui a pouco continuar subindo. O pessoal tá subindo em zigue-zague. Chegamos no primeiro mirante. Olha só. Olha só. Mas olha esse lado. Eu sou um pouco. O pessoal tá subindo em minha altura. E assim vai, vamos ver. Vem aqui. Quando vocês chegarem ali, vai ter uma casa Aqui perto do Cânio do Ceboldes E aí vai ter esse poste Na frente do poste você vem reto Tem a entrada para o Cânio do Lagiado A comida a gente vai comer aqui em cima, não vai comer ali embaixo Tchau Tchau Paradinha básica no meio do... Do percurso Agora nós vamos fazer uma omelete para comer com pão A língua já saiu para fora De noite Marshmallow Enquanto o Diogo trabalha, a gente descansa Como guardar um ovo para fazer uma omelete no acampamento? Coloque todos os ovos dentro de uma garrafa Foi a Sibeli que fez isso Eu dei a ideia, mas eu não realizei Olha lá o ovinho Não sai mais o ovo O queijo não tira nem a pele nada Tudo é queijo Bota fogo alto aí Minha mãe descasca assim o queijo Tua mãe joga dinheiro fora Minha mãe descasca assim Eu também fazia isso Quando eu comprava com o dinheiro da minha mãe Agora que eu compro com o meu dinheiro Eu vou botar metade dessa omelete aqui Num e metade no outro Tá, eu quero o meu bem para o meu bem Bem porque a gente precisa de pão para comer o hambúrguer depois, né? Olha aqui, olha o que temos aqui De rancho queimado para Alfredo Wagner E depois de trazer a esmagada numa mochila Uma cuca de abacaxi Massa normal Descansando Já almoçamos Já descansamos Agora vamos seguir o caminho Até o soldado Cebolde E armar o acampamento Quê tato Congratulei Enquanto o marido trabalha A gente fica na beleza Com os cabelos todos arrepiados Será que a barraca vai aguentar esse vento, amor? Ó vento, gente Tá caindo tudo Tá voando tudo Vai quebrar a barraca toda Olha só Então agora a última tentativa de armar a barraca sem vento vai ser aqui E vamos ver o que vai dar Se não dá para arrumar a barraca ele vai dormir sem arrumar a barraca O rastro da merda Pegamos lenha Estamos fazendo fogueira O chuchu trouxe uma baita de uma lenha Baita de um banco, né chuchu? Olha aí Um banco Agora a gente vai montar a grelha compacta da gueparda Pronto Grelha montada Vamos colocar lá no lugar da churrasqueira Para depois A gente fazer um baita de um churrasco Tá precisando do que, Cibeli? Feitar o cabelo? É bom Faz o questionamento Faz o coração Então pessoal, o que a gente traz para o acampamento para dormir É esse isolante térmico inflável aqui da Natura Hike E o isolante de EVA da Casua lá da Decathlon Muito bom, bem grosso E o saco de dormir para se tampar Desses de 15 graus Porque a gente usa roupa também para dormir Esse travesseiro é da Mor É bom também Mas eu já furei um Cibeli fazendo a peregrinação para ir tomar banho E o chuchu também Para ver se ela não vai atear e não vai tomar banho Agora a gente vai tomar banho aqui no gelado A Cris já está se despindo Daqui a pouco vamos ver como é que vai ser Fai-te, baby Fai-te, Fai-te E aí, tá bom? Tá bom? Vamos ver se o chuchu vai aprovar Se o chuchu aprovar Tá bom, chuchu? Depois que rolou no chão Olha ali, olha, tudo queimado O marshmallow da Cibeli Eu gosto Ela gosta de como? Eu adoro Olha aí, ó Marshmello Que a sensação? Que delícia Minhas meias novas De ouvir esse vídeo aí de um canal Pós-terapia no canal Música Eu gostava de barracia Eu gostava de barracia Eu gostava de barracia E o cafezinho cremoso Olha aqui, é meio cremoso esse café Salamezinho, queijinho Bolachinha Bolacha, bolacha, bolacha Maçã Sibeli Chuchu Crisleine Deixei cair uma maçã lá embaixo Tomar café Daqui a pouco arrumar as coisas E partiu Tá um vento danado A barraca tá em pé ainda O momento da bagunça Olha só como é que a barraca Tá toda torta, gente Tá o maior vento aqui, ó Agora parou o vento Só porque eu fui filmar Olha o vento Que loucura, meu Olha aí a barraca indo pra dentro Que medo E assim foi uma noite tranquila, assim, ó Né, Cris? Gostou de dormir aí hoje? Poxa, ficava assim Tem tanto vento Que até o cabelo da Cris Parece que tá com vento aqui dentro Olha que loucura Olha ali Ah, tá grudando na barraca Foi fácil desmontar a barraca hoje? Não Deu quase de volta Meu Deus Tem tanto vento Brincadeira, Brick Não ficou do jeitinho que a gente gosta, né? Mas... Eita... 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 Ah... Um... 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 Tchau, soldado Cevão, gente. Fui cargar, não deu certo. Cagando! Fui cargar, não deu certo.